Para mais um fato lamentável, nesse momento, revolta lá em Goianésia, pessoas na porta da delegacia, inclusive, olha só, temos imagens aí, muita gente na porta da delegacia em Goianésia. Sabe por quê? Uma madrasta de uma criança foi presa, suspeita de matar esse menino de apenas 7 anos. O fato aconteceu em Goianésia, por isso agora eu falo com o delegado, aliás, com a delegada Ana Carolina Pedrotti, ela vai entrar aqui ao vivo, diretamente de Goianésia, com a gente no Cidade Alerta. Primeiramente, boa noite, delegada. Uma história muito triste, boa noite, uma história muito triste, antes de tudo, mas como é que está? Já tem-se elementos que apontam como principal suspeita essa madrasta, até porque ela foi presa, e qual que é o clima aí na cidade nesse momento? Essa madrasta foi presa pela polícia militar ainda na madrugada, né? Então, ela foi trazida aqui para a delegacia, e imediatamente a gente já iniciou diligências para verificar se, eventualmente, o pai do menino, que morava com a madrasta, tinha algum envolvimento com a situação, com a morte do menino. A gente foi atrás de testemunhas, ouvimos várias testemunhas, foram realizadas perícias, a gente foi atrás de ouvir o que pode ter acontecido, e a gente verificou que ele também, não que ele tenha participado, mas ele sabia das agressões, e sabendo das agressões que ocorreram na segunda-feira, e a vítima, um menino de sete anos, passou muito mal, e acabou não denunciando, não o levando no hospital, então ele também foi preso em flagrante. Então, estão presos em flagrante aqui na delegacia, tanto a madrasta responsável pela agressão, como o pai também pela omissão. Delegada. E foi. Ela, então, deve ser indiciada por homicídio, mas o pai, a senhora me trouxe um dado interessante, o pai, como ele tem o dever de cuidar, ele também pode ser indiciado por homicídio? Sim. Inclusive, o que a gente chama, o Código Penal prevê a relevância causal da omissão, que foi exatamente o que aconteceu nesse caso. As agressões aconteceram na segunda, o menino relatou estar mal para o pai, nada foi feito, há informações de que ele passou a terça-feira inteira na cama, prostrado, coberto com febre, porque, segundo o laudo médico, ele sofreu uma laceração no intestino, que evoluiu para uma infecção e foi essa a causa da morte. E uma pessoa com uma lesão dessa, um adulto com uma lesão dessa, já sofreria muita dor. Então, uma criança teria febre, vários indicativos de que não estava bem. Ele foi levado ao hospital, somente na madrugada, da terça-feira para a quarta-feira, já, infelizmente, morto. Muito obrigado, delegada. Parabéns para vocês, da Polícia Civil, para o pessoal da Polícia Militar, pela rapidez. Infelizmente, a vida desse menininho não vai voltar, mas vocês cumpriram o dever de vocês. Parabéns para vocês.